Olha o forró do Leopoeta, segura o pitiguari minha gente, valeu Jonathan, abração Alô meu povo do Brasil, Leopoeta de volta aqui pela rádio Jaraguá FM 87.5, são 14 horas e 44 minutos 14 horas e 44, como diz o meu amigo Jorge Mauro, ele fala 44, aproveitando para reforçar o convite dos amigos que trabalham em condomínio ou você que tem o seu imóvel e quer negociar ele, entre em contato hoje mesmo com o amigo Messias Camargo, da Camargo e Associados, o telefone da Camargo e Associados é o 9962 6910, Leopoeta atuou 21 anos em gerenciamento de condomínio e sempre manteve uma parceria fidelíssima com Messias Camargo, por quê? Porque Messias Camargo é o melhor corretor de São Paulo sem sombra de dúvidas, eu conheço pessoalmente e respondo por isso, você meu amigo que trabalha em condomínio, não perca tempo, pegue uma caneta aí, anote o número do telefone da Camargo e Associados que fica lá na Vila Leopoldiva, na Rua Trípoli e chame o Messias Camargo e faça a melhor parceria da sua vida, a mais lucrativa, ó, é 99962 6910, diga que você pegou o telefone do forró do Leopoeta e rola um presentinho de cara, se ele não der o presente eu vou nessa budega e levo, e aí, meu amigo, sou vaqueiro aboiador e faço o verso de improviso, retiro do meu juízo, sou poeta e cantador, o poeta é um construtor que constrói o seu caminho nas asas de um passarinho e na pétala de uma flor, eita negócio bom da pexiga lixa seu menino, aproveitando pra mandar abraços pra galera que nesse momento tá sintonizada no forró do Leopoeta, Rita, aquela nossa amiga Rita, que é Rita dos anos e vinte, que ela é elétrica, rápida que é a gota, mandar abraço pra Darlene, Terezinha, Maria, galera que tá, Erivelton lá na Bahia, Gilvão, Nego, Véio, Neto, Véio, Bi, Véio, todo mundo ouvindo, Pedro Tarrão, curtindo, Fiamma Tarrão, tá lá na Bahia nesse momento, minha filha, ouvindo o forró do Leopoeta, aproveitando também pra mandar abraço pra meu amigo Ivaí Caçapa, lá de Chique-Chique, Valdeci Tarrão, LSE Tarrão, Elisiário, a galera, Dona Desi, é Daiane lá e Luiz Eduardo Magalhães, ela também tá ouvindo o forró do Leopoeta, assim como o pessoal de Barreiras, pessoal que tá lá no bar do Paulinho, lá no Bodezi, ouvindo, sintonizado, com o pitoco do rádio ligado, ouvindo forró de qualidade, música boa, Ney Oliveira, solte aí o forró, nós é bom, de quem que é o forró, nós é bom, de quem que é, de quem que é, nós é bom, nós é bom, de pegada, de quem que é, de quem que é, é do Coeta, dos... É, o Coeta, do 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 Coeta, tem abraço pra mandar pra alguém, aproveita e mande aí nessa bexiga, vai, aproveita, já diga, diga, Ney, abre aí o microfone da Galega aqui, pra ela dizer um lereado ali pro povo, ei, Galega da Rocha! ... pro meu amigo, Erinho, Elisaldo Marques, sua mãe Tonha, é, pra Vitória, esses pessoal são todos de Alagoas, pra tia Cidinha, é, pro Irã, com a Jade, pra Irene, com o Marcelo, pra Cida, o Jânio, o Lodicea, o Genival, e pra todos que estão nos ouvindo, e pra minha sogrinha aqui, com certeza, Cristiano, Cristiano lá da Bela Vista, Flávio da Bela Vista, Carlinhos, ei, Flávio, seu bexiga, toma uma cachaça aí, espera por nós, daqui a ponto nós estamos aí, vai, bote o pitoco do rádio nas alturas aí, escute o forró, seu Bobônica, vai! Pessoal, nosso amigo Luiz Wilson, um abração pra ele, está aqui nos acompanhando, grande mestre, poeta Luiz Wilson, você é uma inspiração, viu, meu querido? ... Fala, mamãe, solta aí! Até agora sua mãe não apareceu aqui, Erin, ela tá me devendo, né? Sullivan, uma...